Aí finalmente ouviu a comunidade e trouxe uma atualização pra mudar na primeira vez na história tudo o que a gente reclamava em relação ao jogo. Nas duas, uma. Ou ela realmente quer agradar a comunidade, ou o jogo não tava sendo um sucesso, que eu acredito ter acontecido, e trouxe então essa nova atualização. Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que mudou, essa atualização já aconteceu hoje, então a partir do momento que você ligar o seu console ou PC, você vai ter que atualizar o jogo pra poder entrar, tá? Vamos lá então, aqui eles estão falando que a atualização de número 6 chegou, já está disponível pra tudo. Aqui primeiramente, o primeiro tópico aqui ó, a redução de congestionamento no meio campo. É aquilo que eu falava pra vocês em vídeos que eu gravei, que a gente não conseguia atacar pelo meio campo. Por quê? Porque pelo meio campo, os pontas do cara quando ele colocava pra voltar pra ajudar na defesa, eles faziam uma recomposição muito por dentro. Então quase sempre o time do cara ficava numa 4-4-2 atrás, com todo mundo muito retraído, e a opção que você tinha pra jogar era pelas pontas. Então aqui a partir dessa atualização, não é pra esse meio campo ficar tão congestionado mais, tá? É pra gente conseguir fazer também jogadas pelo meio campo. Além disso, a pressão lateral foi reduzida sobre os atacantes. Quando o cara usava a pressão 71, quando você invertia a bola, via lá 2, 3 jogadores pressionar o jogador. Então assim ó, aqui nessa atualização, a gente não tem nada do tipo, vai cansar mais rápido quem utilizar 71 na tática. Basicamente aqui o que eles fizeram foi fazer com que o comportamento dos jogadores mudasse. Então a gente não tem momento algum dentro dessa atualização, falando que a pressão 71 foi nerfada. Então assim, pra você que quer continuar usando, tem que usar e testar. E me contar aqui nos comentários também se mudou alguma coisa, tá? Aqui diminuiu a velocidade e posicionamento manual do goleiro. Então aqui o goleiro ele vai andar um pouquinho mais devagar, na hora que você colocar ele pra posicionar de forma manual. E laterais mais ofensivos, em formação de 3 e 5 defensores, eles vão voltar um pouco mais lentos, tá? A gente tem até uma animação disso. Aqui a gente tem a movimentação do goleiro, ó. Antes da atualização, olha só como era. Tá vendo que ele vai mais rápido? Ele vai mais rápido. E aqui abaixo a gente tem a movimentação do goleiro, depois da atualização. Parece que ele vai um pouquinho mais andando, né? E não correndo. Então em relação ao goleiro foi isso. E aqui a gente tem em relação ao ala, tá? Vocês viram ali que ele tava atacando. Aí ele vai voltar. Aqui era como era antes. Ele volta tão rápido que ele pega aqui o marcador antes mesmo de entrar na área, né? Ele já fez a recomposição. E aqui agora é como ele vai se comportar. No mesmo tipo de jogo, ó. Ele vai voltar, só que ele volta um pouco mais lento. Vocês vão ver que o cara que tá com a posse da bola já tá aqui quase dentro da área. Então pra você que joga com formações com cinco defensores, o seu lateral, né? O ala, ele vai se comportar de uma forma muito mais ofensiva. Além disso, rapaziada, foram adicionados também 102 novos rostos, tá? Aqui a gente vê aqui exemplos disso. E temos também agora um tema meio que natalino nos menus. Meio que caindo uma nevezinha ali. E além disso, nova comemoração do jogo de ordem. Vamos pra mais mudanças. Ó, eles adicionaram 94 novos jogadores. Então a gente vai ver de volta no Ultimate Team o Oxlade Chamberlain, provavelmente. Santi Cazorla, Sérgio Ramos. Jogadores como esses devem retornar aí ao Ultimate Team. São 94 que eles não listaram esses 94 jogadores. Mas eles estarão de volta em pacotes aí muito em breve, tá? Abordar os seguintes problemas. O Icon Centurion, às vezes, era exibido corretamente ali a build dele. E aqui a gente tem a mudança mais importante que é na jogabilidade, que é o que vocês querem saber. Mas pra mim, só esses pontos aqui, ó. De reduzir pressão, dos caras voltarem mais devagar, de diminuir a pressão na lateral... Nossa, já foi a mão na roda. Mas vamos lá. Aqui, ó. Fez as seguintes alterações. Atacantes meio campistas laterais tendem a ser menos agressivos ao tentar marcar os atacantes centrais. Então isso aqui é, mais uma vez, dando um nerf lá na marcação feita pela CPU, né? Reduziu significativamente a quantidade de pressão que a equipe defensiva pode aplicar aos jogadores nas linhas laterais. Então deu uma reduzida aí na pressão novamente. Mais um. Reduziu significativamente a velocidade do retorno nos laterais, que foi aquilo que eu mostrei pra vocês. Reduziu também a movimentação manual dos goleiros, que foi aquilo que eu já mostrei pra vocês. E além disso, goleiros agora manterão sua posição final por um curto período de tempo antes de retornarem à posição normal. Reduziu ligeiramente a velocidade máxima dos jogadores ao usar o sprint controlado. Então aqui, ó, o sprint controlado era aquela corrida no R1, tá rapaziada? Que o jogador ia conduzindo ali, parecendo o mestre da melhor fase, tá ligado? Eles reduziram aí a velocidade máxima que os jogadores correm usando aquilo. Porque eu também já mostrei pra vocês, a velocidade que o cara ia conduzindo a bola era quase a mesma quando ele tava correndo normalmente. Então eles nerfaram aí também essa condução. É a precisão significativamente reduzida do chute de cabeça quando executado com aquele playstyle de cabeçada. Então nerfaram também o playstyle da cabeçada, tá? Tanto normal quanto plus. E eles deram uma nerfada sutil, tá? Aqui tá sutil, então não foi um nerf tão grande nos jogadores com playstyle de Finesse e Finesse+. Né? Que é o chute colocado. Então nerfaram o Finesse, mas foi um nerf sutil. Não foi aquele nerf mesmo, tá ligado? Tem que ver como ficou depois a atualização. Inclusive te convido a deixar nos comentários aí que você que já jogou. Abordou os seguintes problemas. Em algumas situações, após o pontapé inicial, a equipe defensora nem sempre monitorava a corrida dos atacantes de maneira adequada. Isso aqui é aquele glitch, né? Não é um glitch, dava pra marcar. Do kick-off, que o cara tocava pra trás, lançava pro atacante e o zagueiro ficava olhando ele passar. Pra você marcar, você tinha que selecionar o zagueiro. Então eles melhoraram aqui a inteligência artificial pra que essa jogada aconteça menos. Às vezes, a perna do defensor pode atravessar a bola, resultando em uma falta incorreta. Às vezes, jogadores sem playstyle de intercept podem ter acionado incorretamente a animação de interceptação e de carrinho desses playstyles, mesmo sem tê-los. Foram abordados outros casos de slide trackles que faziam com que a bola caísse involuntariamente pro atacante. Então o cara tava ali, fazia um carrinho e a bola sobrava pro atacante novo. Quantas vezes isso aqui não aconteceu, né? Pô, se eles mudarem tudo isso aqui, que tá escrito aqui, pô, é outro jogo. Sem zoeira. Em algumas situações, o cara batia o pênalti no meio e o goleiro ficava no meio e não pegava. Aqui a gente tem também uma melhor lógica no árbitro ao determinar vantagem do cartão vermelho e também melhoraram a arbitragem ao determinar algumas chamadas de impedimento, tá? Pra mim, o árbitro realmente tem que ser olhado de perto. Pô, às vezes, eu mesmo já fiz pênalti, assim, e o árbitro não dá nada. Mano, eu vim assim e dava o carrinho só no cara, velho. E o árbitro nada, tá ligado? E às vezes não acontecia nada também e dava pênalti. Então, o árbitro, ele tem que ser muito aprimorado. E, em geral, eles atualizaram alguns efeitos temáticos de inverno, né? Adicionaram ali tudo que eu falei pra vocês, 102 novas faces, e abordou alguns seguintes problemas também que afetavam ali parte de design, algumas estabilidades, mas basicamente aqui, ó, a parte mais importante dessa atualização é essa redução de pressão. Como eu disse pra vocês, não tem nada aqui falando, olha, nerfou a pressão 71, tudo que eles falam é que teve uma atualização, né, uma redução da forma com que os jogadores se comportam em campo. Tem que ver se esse 71 ainda funciona ou não, e tudo isso a gente faz testando, tá? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa atualização. Tamo junto, se inscreve, ativa o sininho, aquele abraço é nóis, e eu fui! E aí,